As igrejas são consideradas lugares sagrados para muitos. As pessoas vão à igreja para procurar paz e conforto. Mas por vezes o que acontece é exatamente o oposto. O vídeo de hoje mostra alguns acontecimentos inesperados. Alguns são considerados milagres. E outros até têm semelhanças a eventos bíblicos. Talvez eles deixem você confuso. Mas eles estão aí. E cabe a você decidir se acredita ou não. Fique ligado. Estas são oito coisas misteriosas filmadas em igrejas. Igreja Fantasma de Locova Se você gosta de lugares misteriosos, a igreja de Locova seria o lugar indicado para você. Os fantasmas da igreja Locova estão sempre de guarda na igreja abandonada. Embora isso não seja algo realmente sobrenatural, eles emulam um sentimento estranho. E parece que estamos presenciando um estranho sermão de outro mundo. A princípio, eles podem até parecer pessoas reais. Mas eles são estátuas feitas de lençóis. Felizmente, podemos obter uma visão detalhada. E a verdade é que esses 32 fantasmas são um memorial de uma tragédia, quando o teto da igreja desabou durante um funeral em 1968. As pessoas evitaram a igreja depois disso, pois acreditavam que ela estava realmente assombrada. Embora essas estátuas prestem homenagem às vidas perdidas, elas definitivamente fazem a área parecer muito mais sinistra. Retrato de Maria O vídeo seguinte chocou milhares de crentes. A filmagem feita por duas mulheres mostra um momento surpreendente em que uma pintura da Virgem Maria parece mover seus lábios durante a missa. Se observar de perto, sua boca parece se mover na obra de arte, quase como se também estivesse rezando. É interessante porque isso foi filmado em duas câmeras diferentes. As mulheres ficaram chocadas ao ver o que pensaram ser um verdadeiro milagre. Muitos dizem que isso são apenas movimentos trêmulos da câmera. Mas para algumas pessoas, isso é bastante convincente e até considerado um milagre. Seria isso realmente um milagre ou apenas o efeito trêmulo da câmera? Você decida! Praga na igreja Para muitas comunidades religiosas, a invasão de insetos é um precursor de algo realmente ruim. Nesta igreja no Peru, os membros da congregação estavam infestados com o que parecia ser milhares de gafanhotos. A parte estranha disso é que o enxame de insetos aparece em um momento crucial do sermão. A igreja está repleta deles, mas ninguém parece incomodado com o súbito afluxo de insetos. Obviamente os insetos são reais, e então a questão é, de onde eles vieram? Não há muito contexto para explicar o que está acontecendo. E ficamos com a sensação de que se trata de algo semelhante a um evento bíblico. Estátua em movimento Este vídeo de uma congregação mostra uma figura da crucificação quando algo inesperado acontece. Observe atentamente. Aparentemente a cabeça da estátua parece se inclinar para baixo. Enquanto muitos estão dispostos a aceitar isso como um milagre, há outros que não. Uns sugerem que há algum mecanismo conectado à cabeça que faria ela se inclinar. Mas após assistir o vídeo, o que você acha disso? Seria mesmo um milagre ou estão tentando enganar seus seguidores? Padre perde a paciência Os padres geralmente são vistos como pessoas sensatas pela sociedade. Mas não se espera que todos eles sejam calmos e pacíficos o tempo todo. Este padre estava realizando um batizado, mas aparentemente naquele dia sua paciência não era muita. Aparentemente Dona Milena estava falando muito alto. E é quando as coisas dão para o torto. Ela ofende o padre. E isso é quando ele decide batizar ela também. Crente sem cabeça O vídeo seguinte foi gravado em uma pequena igreja na Venezuela. Fique com atenção às pessoas. Realmente não se consegue perceber como é que ninguém da congregação notou que na frente deles estivesse um homem sem cabeça. Mas por mais estranho que possa parecer, quem mais tarde viu a filmagem não se lembra de ter visto alguém vestido daquela forma. Na verdade, os presentes afirmam que aquele banco estava vazio. Existe uma história local de que uma pessoa que faleceu em um acidente de moto não pôde fazer um funeral do caixão aberto, já que esta pessoa foi decapitada no acidente. Mas o que você acha? Seria este o espírito daquele infeliz motorista? Última despedida Esta é definitivamente a parte mais triste deste vídeo. Uma família está de luto pela morte de uma criança nas Filipinas. A família estava gravando alguns momentos do velório. Quando estranhamente, um balão aparece gravitando em direção à mãe, que chorava inconsolavelmente. A medida que o lamento da mãe se intensifica, o balão gravita suavemente em direção de sua mão. Então, ela parece dizer algo e o abraça. As testemunhas acreditam que isso foi um sinal do menino, tudo em um esforço para confortar a mãe. Como o balão parece flutuar propositalmente para a mãe em luto, é fácil ver porque as pessoas podem acreditar que isso seja algo sobrenatural. Mas o que importa é que essa mãe parece encontrar algum conforto nesse momento. E ela gostaria de acreditar que esta era a sua última missão, mostrar a ela que está bem. Visita de um anjo Para milhões de pessoas em todo o mundo, ir à igreja é uma atividade semanal que os conecta com sua espiritualidade. Este próximo clipe começa apresentando uma grande igreja, cheia de gente reunida e cantando. Mas pouco esses fiéis sabem que eles podem ter sido visitados por algo não deste mundo, durante sua habitual reunião dominical. Dê uma olhada no que a câmera capturou. Uma misteriosa figura branca brilhante pode ser vista entre eles. O que é particularmente interessante é que ninguém no grupo parece notar sua presença. O fato de ser branco puro e parecer brilhante deixou muita gente maravilhada que esta congregação possa ter sido agraciada pelo divino. Mas o que você acha que foi aquilo capturado na câmera? Seria mesmo a visita de um anjo? E você, já foi testemunha de algo estranho em uma igreja ou em outro lugar? Deixe-nos saber nos comentários e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!